Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, hoje vou fazer um quadro no acrílico, técnica missa, espátula e pincel. E detalhe, vou fazer desde o início até a última pincelada. Então, para começar, eu estou misturando aqui o sombra natural com o branco. E aí eu vou começar aqui, por cima desse risco que eu deixei, eu vou chapando aqui. Não me incomodo se sobra um pouco de tinta na tela, não tem problema. E à medida que eu for vindo para esse lado aqui, eu vou dando uma clareadinha de leve. Vou fazer a luz vindo nesse sentido aqui. Vai ser o estilo de um vaso, com umas flores roxas, umas violetinhas. Enfim, creio que vocês vão curtir bastante. Aqui eu dou uma escurecidinha de leve também. Vou deixando bem marcado, tá? Porque depois eu vou trabalhar com a espátula aqui por cima. Beleza. Vou pegar agora mais branco aqui. Vou colocar mais tinta. Um pouco mais claro aqui, branco com sombra, mas mais clarinho, tá vendo? Eu vou fazer uma composição aí no fundo depois de luz e de sombra. Também. Aqui, ó. Dou uma chapada. Vocês podem ver que eu fiz ali um degradê, né? Aqui também. Ok. Aqui na frente eu já venho também com a tinta um pouco mais clara. Aqui eu jogo um pouco mais escuro. Aqui eu já estou com a pincelada na horizontal. Esse é aquele fundo que eu fiz para o buquê de flores azuis e que todo mundo curtiu. Eu falei, ah, beleza. Vou reproduzir, então, desde o fundo para a galera poder ver como que eu fiz. Agora, eu vou até trocar o pincel. Não vou nem limpar o pincel. Vou trocar mesmo, ó. Por quê? Porque eu vou pegar o branco aqui puro, ó. Vou até pegar esse branco que sobrou aqui na espátula também e vou jogar ele aqui, ó. Branco puro. Ó. Daqui a pouco ele vai estar seco, né? Então, eu já jogo ele aqui. Vocês podem ver que ela não chega a cobrir o risco embaixo. Não tem problema, porque depois vai entrar a espátula, entendeu? Ó, chapei. Vou pegar agora um pouco do sombra. Vou fazer um degradê aqui, ó. A cachorrada resolveu latir aqui, né? Estava todo mundo quieto. Estou gravando durante o dia. Então, hoje vocês vão ouvir mais o barulho dos dogs aí do que o habitual. Ó. Chapado. Só que eu já deixei demarcado ali onde vai o meu vaso. E agora, sim, eu vou dar uma limpada nos pincéis e vou começar a trabalhar com a espátula aqui. Pessoal, vamos lá, ó. Já aproveitei, dei uma limpada nos pincéis. Eu coloquei... Aqui tá o sombra, tá? Amarelo indiano, estilo de grain pardo, amarelo, napoli e o branco. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Um pouco do sombra. Vou misturar com o amarelo indiano, tá? Um pouco mais de amarelo. E vou começar a envelhecer a tela aqui, ó. Ó. Vou começar a dar umas manchadas. O fundo já está secando ali, mas não tem problema. Que é agora que começa o envelhecimento de fato ali. Assim como eu fiz nas outras telas. Aí eu vou pegando aqui, ó. Branco. Mais ou menos o tom que tá ali no fundo. Um pouco mais claro até, não tem problema. E eu vou começar a trabalhar essas manchas todas aqui, ó. E vou deixando a tinta sobrando, tá vendo? Não tem problema. Por quê? Porque isso aqui é um trabalho espatulado, né? Eu faço o fundo com o pincel primeiro, justamente pra eu ter um parâmetro ali pra poder trabalhar. Porque às vezes fica falhado a tinta. Aí não tem problema porque eu tenho a parte de baixo já coberta pela camada de tinta que eu fiz, ó. Vou intercalando ali, os tons no fundo. E os cachorros do vizinho ali acordaram. Vocês estão ouvindo aí no fundo da... No fundo o áudio aí dos cães latindo, mas eu não tenho como impedir, né? Então, gravando durante o dia também dá nisso, né? Pra quem não sabe, tá chegando agora. O meu ateliê funciona na minha garagem. Então, já viu, né? Aqui eu já envolvi um pouco do estilo, tá vendo? Como ele já ficou mais marrom. Ó, bem manchado. Aqui eu vou pegar o branco, que tá um pouco contaminado também, ó. Vou jogar aqui. Epa, até com um pedaço de tinta seca ali, ó. Ó, vou jogando. E ó, ó lá, o fundo que eu fiz, ó, tá vendo? Ó como ele me ajuda agora. Por isso que eu dou uma chapada antes com o pincel. Por isso que eu falo que é uma técnica mista de pincel e espátula. E detalhe, ó, eu vou espalhando, mas eu vou trazendo nesse sentido, na vertical. Por quê? Pra não ficar sem orientação. Tem que ter orientação da espátula. E a orientação é nesse sentido aqui, tá? Pegar um pouco de sombra. Misturar aqui com o branco. Jogar um pouquinho desse amarelo nápolis aqui. Parece que os doguinhos resolveram ficar quietinhos agora, ó. O tom que eu fiz, ó. Ó. Vou emendando ali, tá vendo? E ó, a orientação. A marcação. E aqui eu não me preocupo. Depois eu vou jogar as violetas aqui em cima, mas eu não me preocupo também. Porque, afinal de contas, aqui é até legal que esteja o fundo rústico. Pra eu poder jogar as violetas por cima e dar um efeito nelas também, né? Porque eu vou deixar secar esse fundo, óbvio. Pra eu poder depois continuar. Ó. Vou chapar mais aqui. Nossa, tá vendo uns aliens aqui no meio da tinta. É pedaço de tinta seca. E agora aqui, ó. Eu vou investir um pouco mais no amarelo indiano com o estilo de graem parda. Eu não vou colocar tanto sombra. Pra ele não ficar tão escuro. Por quê? Porque aqui é uma parte clara. Ó. Tá vendo? Então já é uma parte escura, mas ela tá pegando claridade ali também, ó. E sempre na orientação. Puxando ali, ó. Na vertical. Ó que bacana. Show, né? É lógico, né? Nunca um fundo vai ficar igual o outro. Aquele que eu fiz pra azul, eu dei mais... As flores azuis, eu dei mais umas manchas um pouco diferentes. Mas é por causa do estilo do quadro, né? Mas a... A pegada é essa daqui, ó. A jogada é essa daqui. Eita, agora tem um gato miando. Jesus Cristo. É tudo aqui nos meus vídeos, hein? Ó. Trabalhando ali. Deixando mescladinho. Antes eram os cachorros latindo. Agora tem um gato miando. Durma com esse barulho, hein? Jogar um pouco aqui também, ó. Eu vou contornando o vaso. E depois, por incrível que pareça, eu vou apagar boa parte disso que o vaso vai estar ali, né? Mas é importante que eu já deixe marcado. Porque o pouquinho que fique vazado ali, dá pra acompanhar a sequência. Então tem que pintar a tela inteira. Ó, que fundo bacana. Que fundo mesclado. Gostoso, né? Bem, parece aquela... Aquele reboco. Que tá descascando. Aí tá descobrindo a tinta que tinha debaixo da parede. Enfim. É isso aí, ó. Envelhecimento, ó. Aqui eu vou puxar um pouco mais, ó. Aí eu vou brincando aqui da maneira como eu quero, tá? Tirando o excesso, ó. Quando eu quero tampar aqui, ó. Quero tampar aqui, eu faço isso, ó. Passa a espátula seca e tira, ó. Agora aqui eu vou dar uma... Escurecida também, ó. Minhas cintas tão... Meio que acabando aqui. Talvez eu misture um pouco mais, ó. Vou jogar o branco. Vou vir aqui, ó. Jogar a parte escura e fazer o degradê ali, ó. Olha o degradê, ó. Degradê com a espátula. Minuto de silêncio. O professor ali prestando atenção no que tá fazendo. Sempre trabalhando. Espalho, mas depois eu faço isso, ó. Puxo na... Na vertical. Ó, que legal. Dá pra ver certinho o foco de luz ali, né? É isso que a gente quer. Pegar um pouco mais aqui. Pronto. Acordaram os cachorros de novo. Portanto que vocês estão me ouvindo, né? Vou dar uma repassada. Vou deixar a mão bem leve. Pegar pouca tinta na espátula. Eu vou fazer isso, ó. Pra dar uns efeitos bem legais aqui, ó. Agora acordaram as oito também. Vocês veem que eu vou respeitando o vaso ali. Porque eu não quero... Contaminar o vaso ali. Porque o vaso vai ser outra história. Bicho, agora a Zoe acordou, hein? Vamos ver se passa. Não vou ter que parar o vídeo e depois continuar. Tá passando algum caminhão na rua. É por isso. Vou ter que parar um minutinho. Peraí. Voltamos. Os ânimos... Já deram uma sossegada aqui. Foi um caminhão que passou na rua. Aí vocês já viram, né? Bom, vou pegar um pouquinho aqui, ó. Dessa misturinha que ainda não secou, né? Tive que esperar uns minutinhos. E agora eu vou vir aqui, ó. Nesse sentido, ó. Puxo. Mas depois eu faço isso aqui, ó. Porque aqui é uma parte que vai estar mais ou menos... Vai estar na... Horizontal, né? Então espalha a tinta primeiro com a espátula. Cubra um pouco ali. Vou jogar umas nuas de branco aqui também. Ó. Vem trabalhando com ela. Tá vendo? Tá vendo? Daqui a pouco eu jogo o amarelo. Indiano. Jogo um pouco do estilo. Aí eu faço essa separação. Mas por enquanto é isso aqui, ó. Só mesmo pra deixar mais marcado. Os dois latiu pra caramba aqui. Vocês não têm noção. Ó. Aqui eu já começo a separar. Eu tô gravando hoje de dia, galera. Porque deu uma chuva enorme ontem em São Paulo. E aí eu não sei se à noite vai ter energia ainda aqui em casa. Eu tô sem energia. Sorte que meu celular tava bem carregado. Eu tô filmando com ele. Nem com a câmera eu tô filmando. Opa. Fechei um pouco aqui, ó. Beleza, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Tá vendo essa parte clara aqui, ó? Eu vou tomar cuidado pra pegar só branco mesmo, tá? E eu vou vir aqui, ó. Até contaminou um pouquinho, mas é bem pouco não ter problema. Vou jogar aqui na parte clara. Onde eu vou querer uma claridade aqui nessa parte, tá? Deixando marcado aqui. O foco de luz vai tá ali. E agora... Vou misturar aqui com o restinho. Vou ter que pegar mais sombra natural. Por aqui. Vocês veem que eu vou deixando uma meleca aqui. Vou me aproveitando dessa meleca, né? Vou limpar a espátula. Vou pegar uma parte bem escura aqui, ó. E vou fazer isso, ó. Põe aqui e, ó. Por enquanto ainda não entrou. Os tons de amarelo. De ano. Estilo de grã e pardo. Que é justamente o que vai dar uma separação ainda maior dessa parte. Por enquanto é só sombra mesmo com branco. E estamos aqui gravando, hein? Eu, vocês, o cachorro, o gato, o carro, o caminhão, todo mundo junto. Choveu pra caramba aqui em São Paulo, galera. Mas choveu muito. E também é muito vendaval. Aí muitas árvores caídas, tal. Então, tá bem complicado hoje aqui. Por isso que eu falei, ah, vou aproveitar. Eu nem sei se eu vou conseguir gravar. Mais tarde, não sei se vai ter energia, né? Então, já viu como é que é, né? Ó. Tá bem degradê, né? Agora eu vou pegar aqui a amarela indiana. Vou colocar um pouquinho aqui do lado, ó. E eu vou dar uma envelhecida. Nessa parte aqui. E separar. Esse. Essa cesta. Esse vaso, digamos assim. Do restante. Da tela. De que maneira? Assim, ó. Põe um pouco aqui. Aqui eu vou pegar mais a amarela indiana. Que é onde tá a parte mais clara, né? Ó. Dou uma marcadinha. Tá vendo? Ó. Bem na manhinha com a espátula, tá? E você, quando vai fazer esse tipo de trabalho. Você tem que se desapegar um pouco. Do trivial. Tá? E também daquela coisa certinha e tal. Não. Esse é um trabalho. 100% impressionista. Espatulado. Você tem que. Soltar um pouco a franga. E deixar. A coisa acontecer aqui. Vocês veem que os cachorros aqui na rua são incansáveis, né? Não sei de onde arruma tanto fôlego assim pra latir. Jesus Cristo. Ó que bacana. Tá vendo? Como você já viu a separação ali. E depois com as... Com as flores vai ficar mais legal ainda. Mas por enquanto é isso. Esticar um pouco do amarelo aqui também. Opa. Até ela se mexer. Deixa eu colocar ela no lugar. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais do... vestido de grau. Estilo de grau em pardo, ó. E depois vai ter uma sombra também. Então eu já vou deixar mais ou menos pronto aqui. Nossa, que silêncio. E atenderam minhas preces aqui. Isso é bom. Ou deu... Ou cansaram, né? Depois de latir tanto, acho que a cachorrada cansou. Ó. Agora você consegue ver esse cenário aqui, separado desse, separado desse, né? Ainda tá um pouquinho primitivo. Mas na hora que eu jogar... Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu vi. A gente vai vendo e vai acertando, tá? Ah, se alguém me perguntar de onde eu tirei essa referência... Vou jogar mais parte escura aqui, ó. De onde eu peguei essa referência, eu andei vendo algumas coisas no Pinterest, tá? Eu vejo e depois eu vou pintando sem ter a referência. Porque se eu tiver com a referência, eu acabo querendo imitar o artista que fez aquilo. E aí fica difícil, né? É legal. Eu gosto de fazer assim por conta própria, tá? Então eu tenho mais ou menos a imagem na memória e vou jogando aqui. Pra eu poder ir criando junto com vocês. Vou pegar um pouquinho desse amarelo Nápoli. Só um pouco. Misturar aqui com esse resto de branco. Tomar cuidado pra não contaminar ali, né? E vou jogar ali em algumas partes aqui. Deixa eu ver. Opa! Olha o alho ali. Mão bem leve, tá? Pra dar uma clareadinha aqui, ó. Pra tirar um pouco só, quebrar um pouco aquela emenda. Entre o sombra. E o branco ali. Colocar uma outra tonalidade aqui no meio, ó. Ó que bacana. Aqui já secou, mais ou menos, ó. Aí você passa a espátula e ela fica umas marcas bem legais, bem secas, tá vendo? Olha aí. É esse mesmo tom? Vou aproveitar e vou jogar um pouco ele aqui, ó. Como se fosse uma claridade aqui também, né? Toma as marcadas aqui. Tá bem diferente, né, galera? Bem legal, né? Não sei se todo mundo curte esse tipo de arte. Eu particularmente curto. Adoro trabalhar com espátula. Novamente eu mexi ali na tela. Beleza. Bom, vamos lá. Antes de... De deixar a tela pra secar. Pra ir ali pras margaridas. Você se lembra quando eu comecei o risco, tinha uma... Uma alça ali, né? Vou fazer essa alça aqui com a espátula. Vou pôr mais ou menos o desenho onde eu vou querer. Esse é mais ou menos aqui. Eu vou colocando... A tinta. Vou deixar umas marquinhas assim, ó. Como se ela estivesse bem envelhecida. Os cachorros acordaram de novo. Ó, o compromisso aqui, tá vendo? Ele até tem compromisso com o formato, né? Mas é bem largado, ó. Nada de ficar fazendo certinho, tá? Aqui eu vou tampar um pouco, ó. Pra sair um pouco fora, né? O risco ali. Novamente, a cachorrada acordou, hein? Isso. Umas marcadas assim com a espátula, ó. Pra parecer que ele tá... Se desfazendo ali, tá vendo? E agora eu vou jogar a parte clara. Pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui. Porque assim, tudo que tinha pra acontecer aqui, aconteceu. Eu não vou nem narrar o que aconteceu aqui. Que olha... Mas vamos lá. Vamos seguir firme aqui no nosso vídeo. Ó, seguinte. Fiz a alça aqui, né? Com sombra. Agora eu vou misturar um pouco do... Tô misturando um pouco do... Amarelo Nápoles com branco. E eu vou jogar uma luz aqui, ó. Mas não nela toda. Só na parte aqui de cima. Com a própria espátula mesmo, ó. Tá vendo? Agora tá passando um carro de som aqui. É inacreditável, galera. Tudo ao mesmo tempo, hein? É uma aventura gravar vídeos aqui durante o dia. Já tô vendo que o negócio é bem punk. Mas vamos lá. Vamos seguir firme. Não sei se vai ter energia hoje à noite pra gravar. Ó lá. Vou ter que dar uma... Um pause aqui de novo. Pronto. Agora o carro de som passou. Cara, assim, pessoal, desculpa. Mas eu tenho que dar risada. Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Vocês não imaginam o sacrifício que tá sendo gravado. Me ajudem. Compartilhem esse vídeo, por favor. Porque esse daqui merece ser compartilhado depois de tanto sacrifício. Olha aí a cachorrada latindo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, ó. Peguei o branco. Agora puro. E vou jogar só numa parte. Então a sequência foi... É... O sombra... O amarelo lá pra ele com um pouco de branco. E agora eu tô jogando o branco aqui, ó. Só nessa parte aqui. Tá? Por quê? Porque é onde tá a incidência da luz. Aí eu faço assim pra dar uma... Uma falhadinha. Deixar ele mais... Rústico, mais largado. Tá vendo? Que agora eu vou jogar depois as violetas aqui. Aí vai dar uma... Vai dar uma... Um destaque legal, ó. Um pouquinho mais. E beleza. Tá feito aí a alça do nosso... Do nosso cesto. Do nosso vaso. Enfim. Desse local aí onde eu vou depositar... As... É... Violetinhas. Aqui eu vou pôr um pouco mais de amarelo. Amarelo de ano, ó. Pra ajudar a envelhecer um pouco mais. Tá vendo que bacana que fica? Ó. Tá bem legal, né? Vou esticar um pouco aqui. Tinta já secou. Pra vocês verem o tempo que eu fiquei parado, hein? E mesmo assim ainda continua o conflito aí... De cachorrada latindo e tal e tudo mais. Agora sim eu vou fazer o seguinte. Eu vou secar essa tela. Como eu estou sem energia aqui. Eu não vou conseguir secar com o secador. Então eu vou... É... Pausar o vídeo. Vou secar ela aqui. Balançando mesmo. E daqui a pouco eu volto pra gente fazer as... Margaridas. A margaridazão. Perdão. As violetas. Pronto, pessoal. Estamos de volta. Só pra vocês saberem. Pode ver que eu já dei uma limpada aqui. Coloquei água nova. Branco. Violeta. E ó. A tela secou. Tá? Como eu falei pra vocês. Eu estou sem secador. Então eu dei um tempinho aí pra tela secar. E agora eu vou... Fazer o fundo das violetas aqui. É... Com bastante movimento. Em cima... Desse... Desse quadro aqui. É da... Desse fundo aqui, tá? Em cima do vaso. Então eu estou pegando bastante tinta ali. Vou começar a fazer aqui. Vou até tirar o excesso. Porque eu peguei até muita. Vou deixar um pouquinho mais ralo aqui. Detalhe, tá? Eu quero dar movimento. Então eu não posso deixar ela toda sincronizadinha. Vou... Daqui é só fundo, tá? O que vai... Da beleza aqui depois... É a... A luz, né? Mas eu tenho que já deixar um fundo bem... Caprichado aqui. Ó, mais caído pra cá. Aqui eu vou colocar um pouquinho. Vou fazer como se desse uma baixadinha aqui, ó. Só tivesse uma aqui. Aqui na parte de cima eu já vou fazer uma mais alta aqui, ó. Pode ver que eu estou colocando pouca tinta. Depois eu já subo aqui de novo. E ó, como vai ganhando movimento, tá vendo? Vai, sobe e agora vai descer novamente aqui. A parte que eu falei pra vocês que ia cobrir, né? A parte vai ser coberta pela tinta. Mesmo assim, ela precisa estar sempre toda preenchida. Porque isso ajuda a dar o efeito ali também. Vou dar o fundo aqui. E a tinta agora vai secando rápido esse fundo. Por quê? Porque a parte já de baixo já está seca. Aí uma tinta na outra, ela meio que seca rápido também, né? Vou fazer umas caídas aqui. E aqui, galera, eu faço isso, ó. Eu dou uma falhadinha com o pincel pra baixo. Bem pouco, bem sutil. Assim, ó. Pra ficar meio, ó, escorrido, tá vendo? Ó lá, no fundo, ó. Porque é o aspecto que eu quero dar no quadro, tá? Vou fazer uma... Funda aqui pra uma violetinha caída aqui. Beleza. Ok, hein? Fizemos o fundo. Agora vem a parte gostosa, que é a parte da luz. E é aonde a gente vai começar no formato aí, nas nossas margaritas. Aqui eu vou pegar um pincelzinho já famoso. Esse é o Condor 441 número 12. E ao contrário, dessa vez, eu não vou misturar nenhuma tinta aqui no violeta. Então, eu vou com violeta puro, só com branco. Geralmente, eu acrescento um pouco de magenta. Hoje não. Hoje vai ser violeta mesmo, em função do fundo que nós fizemos aí pra tela. Pra combinar bem legal, ó. Vai ficar roxo mesmo. Vou começar por essa aqui, ó. Detalhe. Puxo e... Ó. Deixo falhadinho. Tá vendo? Tá feito ali. Orientação pra cá. Aqui também, ó. Eu puxo bem pouco. Pegar pouca tinta aqui. Faço recorte também. As duas viradas pra lá. Agora, pra não ficar sincronizado, eu começo a dar um pouco mais de movimento aqui, ó. Opa. Essa mais virada pra cá. Tá com muita tinta no pincel. Deixa eu tirar um pouco aqui da tinta. Ficou muito contaminado e ele tá com muita tinta. Eu quero menos tinta ali pra poder trabalhar. Isso, ó. Deixa eu até corrigir aqui. Mandar um violeta escuro aqui por cima. Só pra fazer uma correção. Beleza. E aí eu continuo aqui, ó. Algumas mais aqui embaixo. As pétalas puxadas aqui. Vocês podem ver que tem uma certa definição, mas não é aquela baita definição, né? É só mesmo uma simulação ali das violetinhas. Por que uma simulação? Porque a gente tem que levar em conta o aspecto de todo o quadro, né? Se fosse fazer uma coisa mais bem acabada e tal, aí já não ia combinar com esse fundo que nós fizemos aí, ó. Eu deixo a pincelada meio seca, transparecendo. Esse é o intuito, tá? Os recortes pra cá. Bem largadão, ó. Eu já vou até jogar uma parte mais escura. Fazer um pouco daquele escorridinho que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? É o que vai dando a beleza aí na nossa tela. Daqui a pouco eu vou jogar mais luz em alguns pontos, é claro, né? Mas primeiro eu vou terminar toda essa parte dessas primeiras impressões aqui de luz, tá? Vou fazer uma pétala virada pra cá, uma aqui de baixo, ó. Não é um quadro difícil de se fazer. Mas embora ele pareça bem fácil, né? Pela falta até de compromisso, você tem que tomar cuidado. Pra que quando o espectador olhe, ele veja o formato das violetas. Porque às vezes se você deixar muito largado também, e não fazer, ó, da forma como eu estou fazendo aqui, aí dá a impressão de que não é violeta. Vai ficar meio estranho. Ó. Ó que bacana. Lembrando, né? Sempre é bom lembrar. A luz tá vindo da esquerda pra direita. Vou pegar mais violeta pura aqui. Só porque eu falei dos dogs, ó. Voltaram. Vou colocar um pouco de violeta pura em algumas partes ali. Beleza. Agora vamos começar a jogar mais luz ainda nessa parte toda aí. Pra isso, eu não vou molhar o pincel. Vou só acrescentar mais branco aqui. Deixa a cachorrada latir. Vamos gravar com o cachorro latindo mesmo. Não tenho como fugir. Tô gravando de dia hoje porque estamos sem energia aqui, né? Eu não sei que horas essa energia vai voltar. Eu costumo gravar à noite, mas eu tô um pouco preocupado em relação a isso. Ó. Fiz agora uma luz aqui. Vem mais claro. E vou aqui na ponta, ó. E puxo e deixo. Puxo, ó. Com pouca tinta, ó. Tá vendo? Bem de leve. Só mesmo na parte. Eu tô privilegiando a parte que tá mais aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? Tá vendo que bacana. Recortezinho pra cá. Luz aqui. Luz aqui também. Aqui também vai pegar uma luz de uma que tá entrando ali na parte de baixo. Recorte aqui. Agora eu vou escurecer um pouquinho mais aqui. Vou jogar uma luz um pouco mais... Amena. Dessas outras aqui, ó. Bem de leve, tá? Pra eu privilegiar justamente essa parte aqui. Aqui também. Tô redesenhando aqui, ó. Olha que bacana que tá ficando as nossas violetinhas. E a pincelada falhada, ó. Os recortes. Aqui também eu vou... Jogar um pouco mais de luz. E cortando também. Aqui na ponta. Estamos com uma trégua agora dos cachorrinhos aí. Tá silêncio agora aqui. Umas falhadinhas aqui. Legal. Eu ainda vou privilegiar mais alguns pontos com luz aqui. As luzes um pouco mais perdidas. Deixa eu misturar aqui. Tirar o excesso. Porque eu sei que a tinta, depois que ela vai secando. A tinta acrílica. Ela vai perdendo um pouco a intensidade. Então... Você tem que carregar um pouco mais, às vezes, no branco, né? Pra depois que ele seque, a tonalidade... Que você quer realmente prevaleça, né? Vamos lá de novo aqui. Colocar umas perdidinhas ali. Ó, só deixando o pincel quase seco, dando umas falhadas pra cá, tá vendo? Ele já vem... Enfraquecendo. É só aqui na ponta mesmo, ó. Bem falhado, tá? Olha que bacana. Que tá ficando. Muito legal, né? Eu vejo aonde eu preciso de um pouquinho mais de luz. E agora... Desculpa. Ah, jogar aqui também. Parte de baixo. Agora eu vou fazer o seguinte... Como ela já tá... Bem desenhada aí ao redor... Vou limpar o pincel. Ó... E eu vou colocar um pouco de verde. Nessa mistura toda. E eu vou pegar o verde V-C. Vou pôr ele aqui, ó. Verde V-C. O verde V-C. Não sei exatamente... Eu nunca sei qual é a pronúncia correta. De repente alguém do DRP pode me ajudar e me corrigir nesse sentido. Ó, vou pegar ele aqui e vou misturar com um pouco de violeta. Permanente escuro. Verde V-C com violeta. E eu vou vir em alguns pontos aqui e jogar umas folhas. Mas só umas... Um fundo, né? Só por enquanto de folha. Eu vou colocar aqui no meio também. Aqui assim, ó. Aí alguém pode falar... Ah, mas a folha é da violeta. Ela não é bem assim, professor. Ela é mais larga. Sim. Mas aqui é uma representação artística, né? Vamos dar uma... Uma trégua, como eu falei, para tudo aquilo que nós fazemos de forma acadêmica. Vamos fazer aqui de forma mais solta. Vamos criar um pouquinho, né? Aqui também. Então eu estou diversificando aqui, deixando bem solto. Beleza. E agora, é claro, vai entrar uma luz aí também, né? Só que para essa luz eu vou pegar aqui o aparelho de carbono escuro. Vou dar um pouquinho aqui. Vou dar uma limpadinha no pincel, né? Para tirar aquela... Aquele violeta com o verde V-C que ficou ali. Ok? Vou pegar essa parte que está só o verde V-C, vou pôr aqui. Vou misturar com o amarelo. Fazer um tom bem claro. Pode ver que a intensidade da luz dele não é tão forte como se eu estivesse misturando com... O amarelo de cádimo claro, né? Porque aqui é o amarelo de cádimo normal. Ó, luz nas folhas. Onde eu risquei ali, onde eu fiz o fundo... Eu vou colocar essa luz aqui. Ok? Temos mais aqui. Beleza. E aí, eu vou pegar um pouquinho do branco. Vou misturar aqui. Tem que ficar mais claro ainda. Ainda não ficou do jeito que eu quero. Então, eu vou lá pegar o fogo do amarelo de ano. Vou jogar uma luz aí, só em algumas partes. Vou pegar mais branco aqui. Vou misturar. Misturar o amarelo de ano. Misturar ali com o verde. Vou deixar o verde mais amarelado. Dá-lhe branco aqui. Vamos ver se a gente vai chegar num tom mais claro aqui. Acho que agora sim, hein? Aí, beleza. Só de leve nessas aqui, ó. Essa daqui também da ponta, ela vai acompanhar um pouco. Vou colocar uma pedidinha aqui. Na pontinha. Então, posso jogar em tudo, né? Ou em todas, né? Aqui eu já escurei isso um pouquinho. Ok. Bem de leve. E também já uma luz um pouco mais escura. Bacana, né? E para finalizar, falta a gente colocar alguns pontinhos do miolinho, né? Das violetinhas. E eu vou colocar também, eu estou olhando aqui, por isso que eu parei um pouco para pensar no que eu estava falando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um pouco de estilo aqui. Estilo de graem pardo. Vou pegar aqui, ó. E vou puxar a sombra, né? Já acabou ficando muito transparente por causa da... da água. Mas vamos lá. Vamos corrigir isso. Vou pegar um pouco do palernáculo ali. Do branco aqui mesmo. Uma misturinha. só para tirar um pouco. Só para deixar mais marcado, ó. Beleza. Agora ficou melhor. Pequenos ajustes aqui, né? Um pincel mesmo. Onde já estava espatulado. Bacana. Agora eu vou limpar o pincel. Obrigado, hein? Vou limpar para ser mais rápido. Vou pegar um outro pincelzinho que eu tenho aqui nessa mesma linha do Condor, tá? Deixa eu pegar ele aqui, ó. É o 441. Vou pegar o maré-mato de couro. E aí eu venho aqui, ó. Deixa eu apoiar o dedo porque senão eu não vou conseguir fazer legal. Só dois pontinhos assim, ó. Que é o miolinho. Vocês podem ver que eu dou umas resvaladinhas assim bem na ponta para ele ficar... Para não ficar aquela bolinha, aquela coisa chapada. Está vendo? Aqui, ó. Eu vou tirar o excesso. Eu achei que ficou muito forte. Olha aí. Fazer aqui. Também vou colocar. Estou colocando mais claro que são nessas que estão nessa parte aqui de luz, tá? Aqui também eu vou, ó. Vou ver as cores mais claras ali. Beleza. Agora para cá eu já vou dar uma escurecidinha. Vou pegar um pouco do... estilo. vou misturar com o... amarelo Nápoli. Vou apagar um pouco a euforia do Nápoli, ó. E aí eu venho aonde eu quero aqui, ó. Mesmo esquema só que com baixa intensidade de luz, ó. Acompanhando a parte que está mais escura. Ah, tem que fazer isso? Pô, se tem. Olha como fica bacana. Olha como dá um realce ali na... na composição. E outra, né? É a... a estrutura da flor, né? Eu vou pegar um pouco de um álcool mais claro. bacana. Aqui também tem um, ó. Saindo aqui de baixo. Muito legal, né? Agora vamos ver. Para a gente finalizar pequenos retoques com a espada vou pegar a espada aqui e fazer só alguns retoques. Ah, antes não. Com a espada não. Melhor. Vou fazer com esse mesmo pincel que eu estava desenhando aí. Eu vou pegar a sombra. Sombra natural. Vou pôr aqui. Vou pegar o branco. Misturar aqui. Aqui. Fazer um tom mais escuro mais escuro mais escuro aqui, ó. Vocês vão entender o que eu vou fazer agora. Vou chegar aqui, ó. Que é justamente a parte de sombra, né? Da folha. E das pétalas ali, ó. Vou dar uma falhadinha aqui. Até deu uma marcada aqui para não ficar tão certinha, né? Só uma sonda ali. mas ela precisa existir, né? Para ficar legal. Aí eu vejo onde eu quero acrescentar um pouco mais de tonalidade aqui e tal. Agora é perfumaria, né? A pontinha de pincel mesmo. Posso alguns ajustes. Aí eu pego a espátula que eu falei que ia pegar. Venho aqui. Misturo um pouco desse cara. Violeta com um pouco de verde-versi. Aí eu venho aqui na pontinha e faço isso, ó. Só para dar umas marcadinhas assim, ó. Para não ficar toda certinha. Umas marcas meio diferentes assim. Para ficar bem bem rusco com bastante formação. quando você olha se fala ué, tá? A intenção do artista é essa. Deixar com que toda essa atmosfera que eu fiz aqui no fundo, né? Combine com o restante do quadro. Também eu vou pôr um pouco de luz em cima da a nossa amiguinha aqui e vou puxar. Eu fiz também nessa outra parte aqui da violeta. É necessário? Se você não quiser fazer, beleza. Eu gosto. Eu gosto. Eu curto. Quanto mais largado tiver, melhor. são retoques bem sutis mas que ajudam a dar mais personalidade ainda na tela. Bem largado, bem despojado mesmo, né? Como vocês podem observar. Dá para fazer várias interferências aqui ainda. Beleza. Deixa eu ver se eu vou mexer mais em alguma coisa ou se eu vou finalizar por aqui. Está vendo? Talvez eu coloque um pouco mais de luz aqui só no elemento aqui. Quer ver? Eu acho que vai ficar legal. Vai ser uma luz meia tranquila também. Não vai ser muito forte mas eu vou colocar aqui. vai ficar bacana. Aqui, ó. Beleza. Beleza. Está aí, galera. Não vou me alongar mais. Creio que esteja bem bacana a atmosfera. Estou olhando aqui, estou pensando um pouco. Bom, nessa videoaula conturbada que nós tivemos aqui, né? Porque cachorro latindo, professor sem energia elétrica em casa, conflito daqui, conflito dali, mas chegamos aí no final dessa tela. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Eu estou fazendo algumas coisas bem diferentes daquilo que habitualmente eu costumo fazer. Estou me aventurando mais na tinta acrílica com esse tipo de tema que é um tema que eu curto fazer também. Estou me descobrindo um pouco aqui. Então nós fizemos a composição toda do final dessa tela, mais esses elementos aqui, a simulação do vaso, das violetas e tudo muito, muito largado com a espátula e com o pincel, com pinceladas secas, enfim. Vocês acompanharam aí tudo, espero que tenham gostado, beleza? Mais uma vez agradeço aí para quem sempre nos acompanha, para quem está chegando agora e com certeza vai nos acompanhar também e como sempre não deixa de se inscrever, compartilhar nossos vídeos e ajudar a mim, Eduardo Merceneiro e ao professor Marcos Venele também. Um beijo, um abraço, galera, até a próxima e valeu!